Quilo? Açúcar refinado Guarani, pacote 1 quilo, apenas 4,29. Café Pelé, vácuo puro, 500 gramas, só 11,89. Fralda Personal Baby Premium, só 31,90, para clientes de Aú Serve Plus. Paraíso Tropical. Thaís? Você é meu avô. É claro que eu sou seu avô. O que está acontecendo, Thaís? Por que você está desse jeito? Eu não sou a Thaís.